Eu queria tanto Voar com você Eu queria tanto, tanto, tanto Encontrar você Pra fazer um auê com você Cai Cai aqui na minha mão Hum, eu não vou deixar cair Homem-asa, meu balão Você voa no céu Feito gaivota Você é um passarinho Você mergulha no céu pra terra O seu ninho Realizou o antigo desejo Do homem voar Quem é que tá em cima? Com a sabedoria Quem é que tá em cima? Com os passarinhos Você é o dono do mundo Eu bem queria estar aí com você Mas me contento em vibrar E te espero Rezando ansiosa Por uma descida tranquila Vitoriosa E depois Me encontrar com você E fazer um auê Tá chegando, tá chegando Eu queria tanto Voar com você Quase que o câmera cai Eu queria tanto, tanto, tanto Encontrar você Pra fazer um auê com você Cai Cai aqui na minha mão Ele gosta Agora tem gente que não gosta Eu vou deixar cair Homem asa Meu balan É o Lê Lê Ele é gente boa Ele fala com o pessoal Que a gente ia matar Você é um caçarinho Você mergulha no céu pra terra O seu ninho E realizou o antigo desejo Do homem voar Com a sabedoria Dos passarinhos Você é o dono do mundo Eu bem queria estar aí com você Mas me contento em vibrar E te espero Rezando ansiosa Por uma descida tranquila Vitoriosa E depois Me encontrar com você E fazer Você vai Você vai Você vai a distância Para a frente E a próxima É É Muito legal O Sisãozinho O senhor vizinho do tesouro.